R.T. É pra tocar no paredão Bora sim! Os de Salvinha e deles, Leiton e Kleber Sei que nós dois, Não temos nada a perder Pra que deixar pra depois, Deixa o amor acontecer Se entrega logo de uma vez, Esquece logo esse ex Vamos viver o presente Pra que reviver o passado, Se estava dando errado Vem, eu quero ser teu, Pra te dar o amor Ele não te deu Vem, que eu quero ser teu, Pra te dar o carinho Que você não encontrou Vem, que é todo o seu, meu amor Vem, que eu quero ser teu, Pra te dar o carinho Que você não encontrou Vem, é todo o seu, meu amor É todo o seu, meu amor Se entrega logo de uma vez, Esquece logo esse ex Vamos viver o presente Vamos viver o presente Pra que reviver o passado, Se estava dando errado Vem, que eu quero ser teu, Pra te dar o amor Que ele não te deu Ele não te deu Vem, que eu quero ser teu, Pra te dar o carinho Que você não encontrou Vem, que é todo o seu, meu amor Vem, que é todo o seu, meu amor Vem, que eu quero ser teu, Pra te dar o carinho Que você não encontrou Vem, que é todo o seu, meu amor É todo o seu, meu amor